Fala galera, fala meus amigos, fala você que assiste, você que acompanha os nossos vídeos no canal, o serviço de hoje vai ser o seguinte, a gente vai fazer uma estrada aqui, para a gente poder tirar aquele cascalho lá, beleza? Vou iniciar os trabalhos aqui agora, a potência é isso aí, é o que temos para hoje, o caminhão está ali com o bueiro em cima, a gente vai fazer essa estrada até na baixada, lá tem uma água lá, a gente vai colocar o bueiro, e aí daqui a pouco eu acredito que os caminhões já chegam por aí já, e vai começar a tirar cascalho. Na companhia de hoje, no momento, está aqui meu amigo, o cara, o Preto, fala com nós Preto, dá um salve para o canal. Tudo certo? O Preto veio com o caminhão, está com o bueiro em cima ali, né Preto? E nós vamos fazer essa missão aí, né? Top zero! E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha. Comecei a ajeitar o carreador aqui, ali vai ser a pascaleira, ó, precisa passar pro outro lado e tirar esse cascalho. Aqui tem uma, deixa eu achar aqui, olha só, ali tem uma água com erguinho e aí a gente vai estar colocando um bueiro aqui, tá? Eu entrei fazendo o carreador lá naquela hora e precisou dar uma valorizada nesse aterro aqui também, beleza? Esse aterro, ele é um aterro antigo, ele tava todo quebrado as laterais dele. Aí eu vim cortando e colocando material, cortando, colocando material, aí o aterro já tá beleza. Agora a gente vai almoçar e aí quando eu voltar pra cá eu já vou voltar com um bueiro na concha e aí eu já vou tá colocando ele ali, pegar ele na água e a gente vai fazer uma passagem de filé aqui, beleza? E aí eu acredito que daqui a pouco, mais tarde, a galera já vai poder mandar os caminhões já pra gente puxar material, beleza? Vou mostrar pra vocês o carreadorzinho, eu só fiz uma passagezinha rápida pra mim, só pra mim chegar até aqui, né? No aterro, dá uma valorizada boa nesse carreadorzinho aqui também. Provavelmente eu vou cascalhar ele fora a fora, que do lado de cá também tem um materialzinho bem bacana. Provavelmente eu vou cascalhar ele fora a fora também, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, só o início da estradinha aqui, tá? A gente só fez um inicial aqui, falta entrar com uma largura boa aqui e tal. A escavadeira já chegou ali, alguns caminhões eu acredito que também já estão por chegar. Olha lá, o boeirinho que eu vou colocar é aquele lá, ó. Beleza? A estradinha aqui, ó, só foi o primeiro corte, né? A gente vai entrando aí no acabamento aqui, depois a patrol vai vir também. Se a patrol chegar daqui a pouquinho, não vai precisar nem eu voltar aqui. Ele já consegue fazer a estradinha aqui já. Belezinha, galera? Tá produzindo esse vídeo aí pra vocês hoje, a máquina é essa XCMG, a LW300KV. É o que tem pra hoje. E você que tá nos acompanhando aí, já peço, desde já, pra você se inscrever no canal. Tá deixando seu like, compartilhando e comentando nossos vídeos aí também, beleza? Aqui a nossa região é o estado de Rondônia, Machadinho do Oeste, tá? É... Nós somos servidores públicos. Estamos mexendo aqui nessa região aqui, ó, nessa estrada aqui. A gente vai jogar um cascalho nela. E ele tá fazendo o acesso da cascaleira, beleza? Pessoal, seguimos aqui na missão. O amigo Leanderson, amarelinho, chegou ali. Chegou dominando toda a parada já também, né? Eu ia trazer o bueiro pra colocar ali, ele já vai passar pro outro lado. E vai... Eu vou lá buscar o bueiro, né? Rapaz, tudo ali, hein? Eu vou buscar o bueiro lá, jogar lá pra ele. É... Também... A galera... O restante da galera chegou ali também. Busca a samba, a patrol. A patrol já deu um grão no carregador aí. Beleza? Vou ali, não. Tá diferenciado, passou pro outro lado. Aí eu vou... Ele deixou a anterra cortada aqui, pessoal, olha. A gente vai dar uma alarguecida boa aqui. Pra poder passar os caçambas tranquilo. Né? Sem nenhum tipo aí de... De perigo, né? Não oferecer nenhum risco pra nenhum deles. Beleza? Dar uma atrapalhada aqui, daqui a pouco a gente... Mostra pra vocês. Galera, tamo... Ajeitando a passagem aqui, ó. Antigamente tinha um bueirinho aqui já. Só que com a... Com o tempo, né? Se acabou. Apodreceu. Aí a gente precisa tirar um material ali. Tirar um cascalho. A gente vai colocar esse bueiro aqui, ó. O proprietário... É... Cedeu, né? O cascalho. A gente vai fazer essa passagem aqui, ó. Já... Fizemos aí mais ou menos... A estrada já. Fase ainda de instalação do bueiro. Daqui a pouco a gente vai dar um acabamento aqui. A patroa tá ali também, pá. Ficou um filézinho de largura, ó. Bem... Bem largo. Esse caminhão não vai ter problema de... Querer cair aí, ó. Beleza? A atração já superior. É. Aocar? Ocado? A CIDADE NO BRASIL Fala comigo Olha lá, um bando de ator Esse caçambeiro aí Meu Deus do céu E nós está por cá O pessoal da manutenção Chegou aí Colocar uma Uma graxinha na concha, abastecer Vamos aí Mostrar aqui O aterro pra vocês Estou aproveitando e jogando O cascal no morro A gente está seguindo Opa, ficou lezinho Passagem Quase no jeito aqui Vamos lá Um materialzinho bom Acabei de falar mal Dos caçambeiros ali Que a gente está trabalhando aqui No aterro pra eles passarem de boa E isso tudo Tranquilinho de bailar sombra Mas quando eu acabei de falar O cara veio trazer um picolézinho pra nós Já não está aqui mais quem falou Os caras são top Lembrar de nós Um colezinho de boa nesse sol Não é ruim não Amigo Leanderson No comando da escavadeira Só no talentinho aqui Ah moleque Aí sabe Show de bola Só na sabedoria Na categuinha Sai de perto Senão vai voar água em mim Minha ferramenta É a ferramenta De fazer esse serviço Cada um no seu quadrado Tá bom hein Show de bola Agora já está até passando nele Tchau 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 É galera O serviço É Concluído aqui Minha participação É A gente conseguiu conseguiu fazer o aterro aqui já puxamos várias viagens já de cascalho o meu amigo Leandro estava fazendo a limpeza ali tinha bastante terra enquanto ele tava fazendo a limpeza aí eu tava abrindo a praça aqui e aí comecei a fazer o carregamento para os caminhões não ficar parado beleza amanhã ele já vai carregar na escavadeira esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado conteúdo aí para vocês beleza você que ainda não é inscrito no canal eu peço que você nos ajude beleza com a sua inscrição e até um próximo vídeo se o nosso bom Deus permitir valeu galera abraço E aí